Se você quiser ir direto para o ponto do vídeo, aonde o baixo vai ser tocado com o pedal, pule direto para o minuto tal, esse aqui de baixo. Bora para o vídeo. Eu peguei emprestado com um amigo meu, o pedal Demon Fix Micro Tubs. É um preamp de pedal com um drive. Na verdade eu peguei dois pedais, peguei esse aqui também, mas eu vou fazer vídeos separados para eles. E a maioria dos vídeos que a gente vê na internet, o pedal é ligado e no ato da música estar sendo tocada, vai se fazendo as alterações nas configurações, nos knobs. Eu vou fazer diferente. Eu já testei ele, já experimentei. Fui achando configurações que eu gostei. Umas mais graves, outras menos graves. Umas com drive, outras sem drive. Aí eu vou fazer os exemplos que eu gostei, que eu achei. Vou deixar as configurações prontas e ir tocando o contrabaixo. Para a filmagem, eu vou utilizar este cubo nessa configuração. E este contrabaixo, um Tajima com um jogo de cordas de revestimento de nylon. Umas com um jogo de cordas de revestimento de nylon. E este contrabaixo, um Amém. 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 E esse foi o vídeo do pedal. Se ele foi útil para você de alguma forma, mas somente nesse caso, tá? É uma condição. Se você gostou, se foi útil para você, considere deixar sua curtida, deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado, valeu, até mais.